Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Irmãos, é com uma satisfação enorme que eu digo para vocês que, nesse processo de crescimento da ICB, Igreja Cristã no Brasil, também chegamos à cidade de Espinosa, Minas Gerais, quase divisa lá com a Bahia. Estamos a seis quilômetros do estado da Bahia. Lá no povoado Sussuarana é que está agora o nosso novo trabalho, a nossa igreja. E, inclusive, vocês estão vendo aí no fundo uma imagem, né, que já é da nossa salinha. O que eu estou fazendo aqui? Vou rodar um vídeo agora para vocês. É o irmão Antônio quem estará falando, mostrando por fora e por dentro a nossa nova casa de oração. Estamos, irmãos, planejando ir lá e vamos com a ajuda de Deus, agora em junho, exatamente no dia primeiro, para fazer a abertura e a oficialização dessa casa de oração e já fazer algumas apresentações, inclusive a do nosso irmão Antônio, como cooperador do ofício ministerial. Só que, irmãos, a gente não tem praticamente nada ali, só o cômodo. Mandou fazer uma tribuna e a gente ainda não tem os bancos. E eu disse para o irmão Antônio que a gente ia fazer esse vídeo. Então ele gravou para mostrar para vocês como está. Se alguém sentir, irmãos, vai ser deixado um pix aí para colaboração, em nome da esposa do irmão Antônio, tá? Da irmã Nelci. É tudo de confiança. Quem sentir alegria no coração coopere com esse trabalho da gente. E se alguém aí de Espinosa, da região, assistir a esse vídeo, você é o nosso convidado para, no dia primeiro de junho, estar conosco para a abertura dessa nova casa de oração. Estou feliz com essa nova família, com essas pessoas que acreditaram no nosso trabalho. E assim, Deus muito nos tenha abençoado. Saudações a todos. Saudações a Espinosa. Aí, meus irmãos. A paz de Deus para todos aí. Então, irmão, nós estamos aqui de frente aqui da salinha que Deus preparou para nós, né? Salinha aqui da Igreja Cristã do Brasil ICB. Pela misericórdia de Deus, ela chegou aqui para nós. Mostrar para os irmãos aqui a ruinha aqui que está situada aqui, a salinha, né? Que é essa rua aqui, é a rua que dá acesso ali, a outra avenida ali que vai para a Bahia. E aqui nós estamos aqui fazendo uma pequena reforma, irmão. Não é muita coisa não, né? Mas nós deu aqui uma reformadinha, né? Passou uma pinturinha aqui que estava um pouquinho estragada. Não é muito, mas Deus tem preparado para nós aqui essa salinha maravilhosa, né? E nós estamos aqui a quatro quilômetros aqui da cidade de Espinosa. É um povoado aqui chamado Sussuarana, né? O senhor tem abençoado nós que tem preparado para nós aqui essa salinha, né? Muito boazinha, muito bonitinha. É uma benção de Deus na nossa vida, né? Aqui dentro, como é que é? Aqui também nós vamos fazer uma reforminha ainda. Não é muita coisa, né? Aqui a pintura está um pouquinho, não está muito estragada, mas não ainda vai dar uma mãozinha de tinta. Aqui está o forro, né? Toda forradinha. O piso, um piso muito bonitinho. É, bem, está bem conservadinho, não está estragado. Está aqui as paredinhas. Ali está o pulto, né? O pulto aqui também muito bonitinho. É uma coisa assim, não é meio rústico, né? Mas está muito bonitinho. Aqui desse lado aqui é o banheiro masculino. Ele é embutido aqui dentro da igreja, né? Tem um... Eu não estou abrindo aqui porque o irmão está com a chave ali, mas é o banheiro masculino. Aqui desse lado aqui é o lado aqui das irmãs, né? Essa aqui é a porta que dá acesso aqui ao corredor. Essa aqui é a casa do nosso irmão aqui, que é o proprietário do terreno, que é uma duas salinhas aqui. Aqui desse lado aqui está o banheiro das irmãs, né? Aqui tem um cômodozinho aqui que é de guardar os produtos de limpeza. Aqui está o corredor que dá acesso ali à frente. E a salinha está aqui, irmão. Está vazia assim ainda porque a tribuna aqui, Deus preparou que nós mandamos fazer um rapaz lá na cidade fazer para nós a tribuna. Nós estamos fazendo, irmão, pela fé. Acreditamos que Deus vai preparar para nós a maneira de nós pagar a tribuna. Nós aqui não somos muitas pessoas ainda, né? São poucos irmãos, mas todos com a mesma intenção, irmão, com o mesmo desejo de servir a Deus e ver a obra de Deus prosperar aqui nesse lugar. Isso aqui é uma promessa de Deus na nossa vida, né? Há muitos anos que Deus prometeu que ia levantar a sua bandeira aqui. Que preparou para a nossa salinha e agora, pelo misericórdia de Deus, através dos irmãos aí de São Paulo, nosso irmão Aguinaldo, os seus companheiros aí, né? De ministério, nosso irmão Damião, o irmão Bruno, os outros irmãos aí. E também o nosso irmão Vanderlei lá em São Paulo. Tem nos ajudado muito aqui, irmão, através das orações, das palavras que Deus tem mandado. E nós temos aqui acreditado com muita fé que Deus vai completar uma obra. Então, irmão, aqui nós estamos precisando aqui, irmão, dos bancos, né? Que nós não temos os bancos ainda. Eu estou acreditando aqui, acho que aqui vai de 12 a 14 bancos, né? Nessa salinha. Banco de 2,5 de comprimento. Eu creio que aqui, irmão, deve caber aqui uns 60, 60 e poucas pessoas sentadas, né? É uma salinha que não é muito grande, mas também é uma salinha boa, né? E nós estamos aqui também precisando de uns ventiladores de parede. Que esquenta, né, irmão? Aqui tem época aqui que é muito quente. E uma caixinha de som. Se um dia que Deus preparar um somzinho para nós, será muito bem-vindo, né? E estamos aqui, irmão, trabalhando, lutando, esforçando para pregar o Evangelho, né? Pregar o Evangelho de Jesus Cristo, né? Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos aqui para falar com esse povo que ainda não conhece, né, irmão? Não conhece a graça de Deus que é Jesus Cristo, né? Estamos aqui com a intenção de anunciar o Evangelho, pregar para as pessoas o amor de Cristo, né? Falar para eles que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que muitos já sabem, mas às vezes, irmão, ainda precisa, né? Saber de mais alguma coisa. Nós também não sabemos nada, mas o pouquinho que Deus tem dado para nós, nós vamos distribuir para as pessoas. E aproveitando também, irmão, já quero fazer para os irmãos aí, né? Não só daí, mas todos quantos, né? Estiverem vendo e ouvindo aqui esse vídeo que eu estou fazendo. Então, dia 1º, se Deus quiser, dia 1º de junho, os irmãos aí de São Paulo, Ministério e alguns irmãos aí da Igreja Cristã no Brasil, né? ICB estará aqui com a ajuda de Deus, né? Nosso irmão Ignaldo, junto com seus companheiros aí. Estará aqui, irmão, dia 1º de junho para fazer essa abertura aqui, dessa salinha para nós aqui, se Deus quiser. A luz de Deus estar aqui é uma grande festa para nós, vai ser uma grande realização na nossa vida, uma promessa que o Senhor tem feito há muito tempo, que Ele ia levantar a sua bandeira aqui nesse lugar. E, graças a Deus, nós fomos, irmão, contemplados, né? Aqui nesse lugar, nós fomos os primeiros a ser contemplados. E acreditamos que essa alba vai crescer muito, vai se estabelecer uma grande obra na cidade também, porque a promessa de Deus não falha, né, irmão? Não cai para a terra, o que Deus promete se cumpre. Espinosa é uma cidade que, eles falam que tem 40 mil habitantes, não está longe daqui, nós estamos a 4 quilômetros, né? Da cidade de Espinosa ali. É pertinho, rapidinho, a gente vai lá, chega aqui, também é um lugar muito bacaninha, muito bom. É grande, tem muitas pessoas, muitos moradores. E Deus está abençoando nós, viu? Muito, muito, muito mesmo, né? Que Deus abençoa, se os irmãos sentirem, vem aí, irmão, vem cá para participar conosco dessa abertura maravilhosa que o Senhor vai preparar para nós no dia 1º de junho. Agradeço aos irmãos por tudo aí, viu? Que ora a Deus por nós, Deus abençoa a parte de Deus para todos. Deus abençoa a parte de Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto